Vamos lá, casal maravilhoso Eu trouxe um anel de noivado para o Brasil Ele custou muito caro Depois do que aconteceu com o roubo do celular Vou pedir lá em casamento aqui no hotel Porque eu sei que aqui é seguro Ó, essa calça dele aí, que vira short Era muito da moda essa calça aqui Eu tive uma dessa Tem um zíper aqui, ó Você passa o zíper e você tira Mas ele só tem essa calça E parece que tá pegando toda hora aqui embaixo, ó Deve tá tudo ralado aqui a barra da calça E essa é a blusa que ele usou desde a hora que ele chegou Relationship is very nice Yeah A gente ainda luta pra falar a língua um do outro E temos que confiar cegamente no aplicativo de tradução Então eu não sei como fazer o pedido pra ela Eu sei Olha, eles fizeram um coração de corrente Eu não sei, simboliza o amor ou uma prisão Ou que o amor é uma prisão Eu acho que essa mensagem que ele quer passar Com esse coração de corrente não vai dar bom Não vai Tava certo antes Ficou feio agora, viu? Eu pisei na bola muitas vezes com a Karine Tô com muito medo que ela não esteja mais disposta a se casar Eu tô em pânico Mas quero muito dar esse passo Não dá pra entender o que tá escrito E eu não consigo ler Ela também não vai conseguir Eu duvido muito Olha, eu entendo um pouquinho de inglês Eu decidi escrever a pergunta E depois ela iria usar o aplicativo de tradução pra entender o que tava escrito Eu tô confusa porque eu não entendo o que ele tá fazendo aqui O celular da Karine não tá funcionando E o aplicativo tá demorando um século Espera aí, Paty, é trouxa Deixa eu ver aqui Depois você fala Foi um momento bem estranho Ai, é? Ai, eu adoro a Karine É isso Tudo É a carta coringa É Oh My God Aí eu percebi Que seria melhor ter escrito na língua dela Pô, o que você escreveu aqui? Eu não entendi Traduziu outra coisa aqui Karine, você já me traiu? Vai dar outro significado com o nome dela Ela vai entrar em Otapira agora Não vai ter tempo pra traduzir o celular E eles vão terminar de novo Parece que o celular finalmente fez a tradução Sai correndo É a tua vez de dar vexame, Karine Sai correndo Você tem o direito Já fez isso uma vez Ela não reagiu como eu esperava Ela não falou nada E eu ali, ajoelhado Por um tempo que pareceu uma eternidade Acho que ela tá repensando as coisas Sim? Não Não Sim Me trolou, olha Meu coração quase parou Por um momento achei que ela tava falando sério Que lindo Que linda história de amor É isso Coisa boa Vambora, é isso Olha, o coração em forma de corrente Simboliza Que a união dos dois É de fato uma prisão Ou que eles vão ficar trancados pra sempre Em algum lugar Talvez também Ele disse que não queria mais estar comigo E agora tá me pedindo casamento Não tô acreditando ainda A Karine me ama de uma forma Como ninguém mais me amou Na vida inteira Além da minha mãe O sentimento dela é real E olha que a mãe dele Ama demais Inclusive O fato de ele tá indo pro Brasil Fez com que ela Fizesse um gesto Fantástico Ela cortou um pedaço do cabelo dela Enrolou E deu pra ele Assim ó Mas ela não cortou assim com a tesoura Ela pegou na mão Fez assim ó E ela deu um chumaço de cabelo dela Pra ele levar E foi Tudo bem Ele gostou disso Olha o tapinha nas costas Mal posso esperar Pra ter a Karine na minha vida Já não tá filho Agora que estamos noivos Eu tenho que voltar Pros Estados Unidos Pra solicitar o visto Pra que eu e a Karine Possamos nos casar Não é possível A produção Sabe o que eles fizeram Eles gravaram Esse trecho do Oh My God E ele solta Pra completar O trecho Onde ela não fala nada Falou Vai Coloca aí Coloca mais 10 Oh My God Em dois minutos Para velho Por que Eu tenho que ter O encadamento Sério Tô bem Lindo lindo Ele não entende Karine Não adianta Você falar isso pra ele Ele tá achando que você é louca Que você tá rindo dele Você perdoou Ele tá rindo É isso Hoje é o meu último dia Com a Karine no Brasil Já estou com saudades E pensando nela Vai ser muito difícil O Paul finalmente tomou O primeiro banho dele Tá pessoal Que eu não vejo ele Vestido de pescador aí Nada contra os pescadores É porque ele tá vestindo A mesma roupa de pescador Por 15 dias Daí é difícil defender né Tudo enchebado Dormindo no sapato Na cama Coitado Não sei o porquê Que ele precisa voltar tão cedo O advogado recomenda O casamento oficial Nos Estados Unidos Podemos fazer uma cerimônia Religiosa no Brasil Mas não vai ter valor legal Esses planos são de verdade? E eu só quero uma coisa Você promete voltar pro Brasil? Não A gente vai casar E se f*** Você fica aí Cada um no seu canto A gente continua A ir namorar Por que não? Deu certo até aqui Tenho medo Que ele me machuque novamente Eu amo o Brasil Eu amo o país Eu amo o povo Eu amo a cultura Eu amo o povo Eu amo o que eu amo Dinheiro Pra pagar pelo casamento Se ele não voltar Eu vou ficar de coração partido Olha cara de coração partido Karine Essa é a cara Verdadeira de coração partido Deu aflição mesmo Porque tem uma partinha Que ela não passou Daí fica assim Descoberta Essa partinha aqui De dentro Assim Daí realmente Dá um pouquinho Eu não sou perito em batom Eu não usei muito batom Na minha vida Usei no matinê uma vez Num carnaval Que eu fui de punk Não a levada da breca Mas em décadas de 90 Tinha um lance Que as pessoas eram punks Que andavam com corrente E tal Daí eu fui no carnaval De punk Tudo bem? Nossa Tá gelada aqui Que isso? Vou esquentar a minha mão A você Agora que você chegou Oi filha Tudo bem? Sim Coisa boa Você usou batom? Usei já Eu tava fazendo Essa confissão Que na live Não era pra gente Ter chego na hora Eu usei batom Eu gosto de usar Aí você sai de casa Eu pego o batom E passo Fica tua roupa Desfilando Ó Eu saio bravo É brincadeira Usei duas vezes só Mas foi o que? Eu tinha 7 anos de idade Pelo amor de Deus Né? Deixa eu O que que tem? É tão atitude Atitude radical Eu tô indo embora Do Brasil E tô deixando a Karine É uma cara Eu tô deixando Muita bagagem Com a Karine É a minha forma de falar Fica tranquila Que eu vou voltar O que será que tem Na mala que ele deixou? Talvez isso esteja Uma pequena amostra De que ele vai voltar Para o Brasil É as roupas Tudo fedidas De pescador Que as roupas lá Que ele não tomou banho Que ele usou por 5 dias Que ele sabia Que não ia usar mais E ele deixou Ele falou Olha isso daqui É a prova da minha confiança As caminhões de pano Como que eu vou dormir Se eu abraço Nunca imaginei Ter esse tipo de ligação Com alguém Com tamanha Barreira de idioma Ah, ele não vai soltar Uma dessas Ele vai dar cabelo Para ela, galera Se lembrar de mim Dá uma cheirada No cabelo Olha lá Sinal de respeito Vocês tem que dar O cabelo Para as pessoas Você não está vendo Que ela não quer O teu cabelo Inconveniente Não sei se vai durar Não Não, não Está vendo o cabelo Só que é isso daí, né É souvenir Serial killer Eles guardam Uma lembrancinha Se ele pedir E ela não quiser dar E tirar do mesmo jeito Eu já desconfiaria aí Nunca assistiu o Dexter Boa noite Quem vai voltar? Eu e a Karine Criamos uma ligação Muito forte aqui no Brasil Passamos por muitas coisas Olha o choro Ai, tadinho Eu achei que era Botar fogo na tua casa E stalkear tua ex Mas sim Pode ser que seja Mais difícil Falar adeus Para ela Eu a coloquei Em tanta loucura E as coisas Deram certo Para nós Eu tenho medo De você me abandonar Mesmo deixando Meu coração Aqui no Brasil Começando Que amor Vai Lá está ele Nosso caçador De animais selvagens De crocodilos Nosso indiana Jones Estados unidense Brasileiro Paul Eu e minha mãe Somos muito chegados Eu sei Ela deu uma mecha De cabelo Para você Que ela arrancou na unha Eu sou um Filhinho da mamãe Te amo Ai que lindo Tive muitos relacionamentos Desastrosos Mas ano passado Minha vida amorosa Mudou totalmente E deu tudo certo No relacionamento com ela Aconteceu nada de bizarro A Karine Ela sabe muito seduzir Ela é perfeita em tudo Sabe quando não consegue Ficar com o olho Que você tem que levantar Junto o maxilar E quase que desloca O maxilar inteiro Então Essa é a forma De seduzir da Karine Gostei A Karine mora Numa cidade muito isolada Lá podia ter de tudo Sequestros Roubos Doenças E olha só Teve tudo isso E mais um pouco Granhas Curis Aconda Dinossauro Picardacto Picardacto Não sei o que que fala Em relação ao peixe parasita Que entra pela uretra É bom levar um E colocar na Na narina Na direita E na esquerda É difícil Eu não saberia também Será que não veio manual Teté? Eu acho que veio Com certeza Eu fiz coisas ruins No meu passado Mas a Karine Estava disposta A me aceitar Como eu sou Voltei para os Estados Unidos Há quatro meses Finalmente organizei As minhas finanças Então posso voltar ao Brasil Para ver a Karine Hoje eu vou fazer As minhas malas Será que ele não fez O seriado Acumuladores? Não, está um pouquinho Bagunçado Sua sala A Karine Quer pantufas Com unicórnios É meio constrangedor Ela tem 21 anos E quer uns bichos De pelúcia Bem infantis Sabe o que não é Constrangedor Serpo? Colocar uma toca Térmica 15 redes De proteção No corpo Achando que vai pegar Alguma coisa Andar encapado O tempo inteiro Não tomar banho Deitar de sapato Depois de uma viagem De dois dias Pelo Rio Amazonas Isso é constrangedor Pantufa de unicórnio É fofinho Apenas isso Os pais da Karine Ficaram muito assustados Por causa da minha ficha criminal Eu fui acusado De incendiar A minha própria casa E fiquei detido Durante 18 meses Até fazer um acordo De confissão E conseguir minha condicional Sei lá Ele tá mais novo hoje Não tá não Dez anos depois A minha ex-namorada E eu solicitamos medidas Protetivas Um contra o outro Mas eu acabei enviando Uma mensagem de texto Pra ela O que violava a medida E voltei a ser preso Por isso Vocês aí Que ficam se lamentando Olha Escrevi Eu poderia ter mandado Aquela mensagem Se você não mandou Teve um motivo maior É uma força Impedindo que você Vá para o Chilidró O Paul é um exemplo disso Mensagem de noite Impossível Dá bom Ainda mais depois que você bebe O pai da Karine É um policial aposentado Eu tenho medo De que ele diga Pra Karine Que ela precisa Terminar comigo Assim que eu voltei Do Brasil Descobri que a Karine Tem conversado Com outros homens Dos Estados Unidos Pela internet Nossa Ah deve ser amigo É porque você é Muito mais bonito Que ele Mais shapeado Também É Amizade Pô São mensagens De paquera Não é não Não é muito Paquera Isso daí não Isso daí é emoji Isso não significa nada Como os pais da Karine Não aprovam E o meu passado Ela pode estar tentando Manter outras opções Aeroporto E o Aeroporto Pronto E te chamou Love you Fofas Oi tudo bem? Oi Quanto tempo? Hoje vou me encontrar Com a Casey Minha ex-namorada Me ajuda Me ajuda Acabou de reclamar Que tá mandando emoji Pro amigo bonito E vai encontrar Com a ex-namorada Ué Se você pode Ela pode também Manda emoji Pra tua ex-namorada Vai pedir conselhos Sobre o meu relacionamento Com a Karine Confio muito na opinião Da Casey Nessa próxima viagem Vou levar em consideração Tudo o que ela disse Deus do céu Eu achava que não dava pra piorar Mas piorou Ele vai pedir conselho Pra esse Sobre a atual namorada É isso Paul e eu namoramos Paul e eu namoramos há 11 anos E depois de todos esses anos Ainda mantemos contato Então Paul Quero falar pro seno Primeira coisa De meia não mais Deitou na cama Por favor De meia não mais Segunda coisa Paul Um minuto Não é tempo suficiente Tá bom? Preliminares É o mínimo aí Que alguém pode querer Terceira coisa Por favor Por favor Não geme É estranho Parece um porco grunindo Sabe? Isso não deve ser sol Aí não dá A quarta coisa Não bota fogo mais na casa Tá bom? Eu tô casada Tenho uma filhinha E você tá indo pro Brasil Se casar com alguém Que você mal conhece É uma loucura mesmo Quando eu soube que o Paul Ia pro Amazonas Eu fiquei chocada Porque Ele precisa ter tudo Sob controle E o Amazonas É tão incontrolável É que você não viu o Paul Depois que ele deu a notícia Pra Karine Da ficha dele O Amazonas é incontrolável O Paul é um pandemônio Demônio da Tasmânia Na verdade Foi inspirado no Paul Rapaz saiu correndo Filha Saiu correndo sem rumo Coringou de tudo Queria pular no rio Bosteiro Só pra não ter que falar Com a atual dele Só pra não encarar a vergonha Você fala que o Amazonas é incontrolável Esse menino aí Não tem limites Faz tempo que eu não vejo ela Eu tenho umas preocupações Se ela tá sendo fiel Às vezes ela flerta Com outros caras Nas redes sociais Isso é um sinal de alerta Pois é Os dois discutindo Os emojis Que a Karine mandou Pra um rapaz Que ela nunca vai ver na vida É incontrolável, né Não dá pra entender Não tem nexo Isso daí que eles estão falando São dois ex-namorados Conversando sobre a fidelidade De outra pessoa Não que não possa ter amigos assim Mas enfim Ela não age como uma noiva Eu detestaria que eles se magoassem Eu vou pedir outro teste de gravidez Não sei o que eu sentiria Tipo Faz um xixi aqui pra mim Que isso Se alguém te pedisse pra fazer esse teste Ficaria ofendida Ficaria muito ofendida Fala que é fetiche Na hora que foi fazer Lá Desculpa Não dá pra falar isso Mas enfim Daí você mete o teste de gravidez na frente Que chuva de ouro Não Que isso Eu não falei nada disso Não Eu acho que só quero me proteger Acho que fico tenso Por já ter sido traído antes Talvez ela queira sair do país E vir pra cá Talvez ela só queira o dinheiro dele Acho que deve ser uma armadilha Eu lia mais devagar Isso vai transformar minha vida Vai com calma Não quero despreocupado Coisas pro Brasil Comida Um pijama de unicórnio Aí ela pediu pantufas de unicórnio Que tem um unicórnio na frente Ai meu Deus do céu Disney Olha só unicórnio em cima de unicórnio Unicórnio em cima de unicórnio Eu acho que eu sei já O Paul Aonde ela quer chegar O fato de ela estar flertando Com outra pessoa É pra completar o set de unicórnio Ela quer um unicórnio também Ela tá viciada nisso É fetiche também Não sei porque ele vai voltar Ele acha que tá apaixonado por ela Eles não falam a mesma língua Acho uma loucura Senhorita Paul Na verdade a língua dos dois Só tem uma função Beijar muito Entrelaçar Naquelas bocas E jamais parar Eles não tem motivo Para falar Se o amor está no ar Os papéis do tribunal Estão aí dentro Eu não levaria nada disso O pai da Karine É policial aposentado Pediu pra ver Toda a minha ficha criminal Antes de a gente se casar Isso leva em inglês Ele vai entender bem Ele já fala muito bem inglês Mas quem fica todo Tem um mudo O que ele não sabe O que eu mudo Você não acha que eu devo levar isso? É uma coisa que você já superou E é problema seu Nossa do nada Ela soltou uma dessas P****** É isso que ela quer dizer Em palavras fáceis Tóxique Você precisa fazer o check-in Às 10 horas Lembra? A gente vai precisar levar isso Para o aeroporto na chuva Vai ser divertido Vai ser uma viagem divertida Vocês lembram de transportando corpos Na primeira viagem? É uma coisa especial Afinal é o cabelo dela Agora tem mais corpos É uma família inteira agora Acho totalmente ridículas Algumas coisas que você está levando Os brinquedinhos Como assim brinquedinhos? Um brinquedinho Um brinquedo Um brinquedo Um elefantinho Uma sunga diferente Uma cueca Isso é muito desrespeitoso Mãe você não devia Ter mexido naquela mala Que brinquedo que ele está falando? Brinquedo desrespeitoso? Qual será que é? Mas é só para ela Ela queria um licorne Deve ser umas barbies Diferente A casa da barbie cilíndrica O fato de ela ter encontrado Brinquedos É muito constrangedor Ah certo Exóticos Brinquedos exóticos Ele devia ter falado Eu já ia saber A Karine pediu Era o que ela queria Foi mal Imagina na hora do raio-x do aeroporto O que é isso daqui Que você está levando? O formato está um pouco peculiar O que será que é? É bomba de encher pneu? Cilindro de oxigênio Integrado com sua bomba? O que é? Vamos tirar para ver? Você achou uma coisa Que não devia ter visto É Infelizmente O foguete da barbie Não contei para ela Que pretendo me casar no Brasil Durante a viagem Porque ela ia surtar O que acha do pai dela Como policial? O que pode acontecer Se ela disser Ei Acho que não vai dar certo Eu acho que é mais provável O policial ficar Com os brinquedinhos da barbie Do que com a ficha criminal dele Até porque o pai dela Não sabe o inglês Mas ele sabe Qual que é o foguete da barbie É bem aqui Tá bom Boa viagem Fica bem Espero que dê tudo certo Talvez a família dela Ela não me aceite Pode ser que a Karine Me diga Ei Eu quero ficar com outro cara E eu ficaria arrasado Outro cara Talvez ainda não Mas brinquedos diversos Ela tem Para ficar distraída Pô Pense nisso Imagina só você Levando o bolo Para a festa Sem ser convidado E sem experimentar Um pedacinho sequer Eu quero ficar distraída Eu quero ficar distraída Obrigado.